Fala, senhores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o projeto do apartamento dos sonhos. Então a gente vai ver juntos como que era esse apartamento e quais foram as nossas soluções de projeto para essa família. E aproveitando, se tu for novo no canal, já aproveita para se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e já dá o like aí no vídeo. E também, se tu já for inscrito no canal, compartilha o canal aqui com aquela amiga que adora dica e inspirações para casa, tá bom? Agora sim, vamos ver juntos o projeto. Bom gente, então agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que eu filmei quando a gente foi fazer o levantamento lá do apartamento. Vamos ver, conhecer juntos então o apartamento. Aqui é o acesso principal, logo a gente já dá, a gente já consegue ver toda a sala, sala de jantar, aquela porta ali dá para o íntimo da casa. Aqui é toda, aqui é como estava, tá? Realmente foi assim que os clientes compraram. Tem a sala, a janela da sala, ela tem uma película, então deixa o apartamento mais escuro do que já é. Então aqui a gente tem o hall, o acesso íntimo. Vamos dar uma olhadinha, essa circulação. Então, esse é o banheiro social. Como estava, super antigo. É muito, muito antigo. É bem comum encontrar apartamento hoje assim para reformar. Então esse era o banheiro social. Revestimentos, tudo negativo. Aí agora a gente tem os quartos, esse é o dormitório 2. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês, olha como que era o... Tem um armário embutido. E eu demorei para conseguir abrir esse negócio. Olha só, ele tem uma cordinha. É bem complicado, tá? Eu não achei tão fácil. Isso não é da minha época, claramente. Mas enfim, daí tinha todo esse armário embutido. Os clientes comentaram que o cliente anterior... O cliente não, o proprietário anterior recebeu assim da construtora. Então a construtora já entregava com móveis. Ó, esse aqui é o dormitório 1 que a gente vai chamar. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como que era. Olha esse papel de parede, gente. Só de olhar isso aí já estava tensa, nervosa, irritada. Olha isso aí. Muita coisa, credo. Também tem o armário, tá? Dos dois... Dos dois dormitórios tem. Aí aqui é a suíte, olha. Presta atenção no acesso da suíte. Aí tem esse closet aqui. Olha como que era. Aqui o acesso do banheiro. O banheiro da suíte. Presta bastante atenção. Ó, como era. Ó, aqui, então, a sala, de novo. A gente vai entrar agora na cozinha. Essa é a cozinha. O apartamento, de forma original, ele tem dois acessos, tá? Esse é o acesso principal da área social. E o outro... Aqui eu estou mostrando. E aí, esse aqui, é o acesso de serviço. Então, a gente tem um... Eu vou tentar abrir, não... Porque vai estar chovendo. Mas, enfim, a gente tem dois elevadores também. O elevador de serviço e o elevador principal. Então, logo aqui, a gente já tem acesso. Essa aqui é toda a cozinha. E aqui a gente tem uma lavanderia. Então, a porta separa. Tem todo... Toda essa área de lavanderia. Uma dependência de empregada. Aqui a gente tem as janelas dos banheiros, tá? Eles dão pra dentro da lavanderia. E aqui a gente tem esse lavabo, né? Lembra de um banheiro até. Um banheiro de apoio. Bom, agora a gente vai ver juntos a planta de demolir e construir. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente modificou dentro desse apartamento. E daí, depois mostrar o layout final com as soluções dos ambientes. Então, aqui, a gente tem a planta de construir e demolir, tá? Aqui a gente mostra tudo o que é existente e o que a gente vai mexer. O que a gente vai construir e tudo mais, tá? A gente conseguiu quebrar, abrir muita coisa pra gerar exatamente a necessidade que o cliente precisava, né? Então, os meus dois clientes são casais, jovens. E eles estavam formando esse novo apartamento pra realmente ter filhos e construir uma história de vida aqui. Então, foi muito legal participar desse processo. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou o layout final, tá? Com todas essas modificações. Então, aqui, a gente tem o acesso principal. A gente gerou toda uma chapelaria e um móvel de apoio pra eles, porque eles têm quatro cachorrinhos. Então, além dos dois, né? Do casal, tem quatro cachorrinhos que vão viver nesse apartamento. E também já fizemos os dormitórios pensando pra futuros filhos. Agora vamos ver imagens, imagens do projeto. Ó, esse é o hall principal, né? O hall de entrada, a gente tem aqui. A gente criou essa chapelaria, então tem uma sapateira ali embaixo. Um local pra já colocar casacos. Esse armário aqui, ele é um armário para os doguinhos. Então, onde vai ficar as guias, né? E tudo mais, pra ser fácil também de acesso logo quando for sair com os cachorros, né? E são quatro, vamos lembrar. São bastante doguinhos. Já facilitar, né? Essa entrada e saída. Pra ter uma pequena separação com a sala, mas não atrapalhar na questão de iluminação, né? E também não ser uma grande barreira. Mas setorizar esse início, a gente criou, então, essas ripas aqui em marcenaria que vão de chão a teto. E elas estão anguladas. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar também. Faça iluminação. E não é... Cria uma barreira, mas é uma barreira mais leve, né? Então, aqui a gente consegue ver parte da sala de jantar e da sala de estar, que ficou nesse canto aqui. Ó, aqui ficou a sala de estar, a sala de TV. A gente fez toda essa parede também ripada. E bem claro, né? Percebe que os tons que foram usados nesse projeto realmente foram tons claros pra abrir esse ambiente. A gente teve aqui também uma lareira ecológica, que foi um desejo da cliente, que ela queria muito ter uma lareira também em casa. Então, a gente construiu todo esse canto aqui em pedra. E já esse aqui é em marcenaria. Toda marcenaria que foi pensada aqui, foi projetada pra esse espaço, ela é uma marcenaria que ela é o MD Fire, que realmente tem mais resistência ao fogo. E se tu não tá entendendo muito bem o que que é MDF, o que é MDP, o que é MD Fire, etc. Tem vídeo já no canal já sobre isso. Vou deixar o link na descrição pra tu conseguir olhar e entender muito bem do que eu tô falando. Aqui ficou então a TV, e eu vou mostrar agora pra vocês o sofá, né? A vista olhando de frente, então aqui a gente consegue ver o sofá em L. Aqui a gente consegue ver esse ripado que eu comentei, né? Da divisa entre o hall e tudo mais. Ó, essa vista da sala de jantar com o aparador. E aqui olhando pra sala. Esse é o lavabo. Então, esse lavabo tem uma história bem legal. A cliente vai chamar uma artista pra fazer todos esses desenhos, nesses estilos mais orgânicos dentro do lavabo. Então, o lavabo foi todo pensado pra ser uma tela em branco, né? Uma tela em branco pra realmente a artista conseguir explorar todas as potencialidades dela dentro do lavabo. Mas claro que nas imagens a gente utilizou uma imagem com esse estilo mais de pintura pra cliente já conseguir imaginar como que ficaria. Já que realmente tem essa pegada bem orgânica do desenho da artista que ela vai levar pro exterior, né? Pra fazer esse trabalho no lavabo. A gente já trouxe, então, um espelho de forma orgânica pra compor dentro desse contexto. Agora a gente vai pra dentro da cozinha. Então, esse é a vista, né? Olhando pra o acesso da cozinha. A gente criou toda uma lateral pra fazer refeições rápidas do dia a dia dentro da cozinha. E também espaço pra torre quente, que a cliente queria muito, era um desejo muito dela de ter a torre quente. Uma geladeira, né? Size by size, que são aquelas maiores. Bom, agora a gente consegue ver aqui. Aqui, ó, era o acesso da área de serviço. Então, como a gente fechou essa porta, a gente ganhou toda essa lateral pra conseguir fazer armário. Então, a gente melhorou o armazenamento dentro da cozinha fazendo, né? Tendo essa solução. Logo aqui, então, a gente ficou com a máquina de lavar louça, o cooktop. Aqui ficou, então, a torre quente, né? Que a cliente queria muito. E outra coisa muito legal desse projeto é que os clientes... É aqui do Sul, tá? É do Rio Grande do Sul. Então, churrasco e churrasqueira é essencial dentro dos projetos, tá? É bem comum as construtoras já entregarem com isso dentro do layout, né? Mas esse apartamento é um apartamento muito antigo e não tinha churrasqueira. E o meu cliente, ele ama um churrasco, entendeu? Ele ama churrasco todo final de semana. E daí ele tava desesperado. Tipo, não, Aline, a gente precisa fazer de alguma forma ter uma churrasqueira. Qual foi a solução aqui pra esse lugar onde não tinha churrasqueira? Foi incluir essa churrasqueira, que ela é uma churrasqueira que não gera fumaça, tá? Porque, um certo sistema, isso dá um vídeo inteiro, tá? Só explicando de como funciona essa churrasqueira. Mas ela, como ela não tem contato à carne, tá? A gordura da carne e tudo mais, não tem contato direto com o carvão, porque o carvão, ele fica nas laterais, não gera fumaça. Então, dessa forma, a gente conseguiu colocar essa churrasqueira, que ela tem uma dimensão considerável, ela tem uns 80 centímetros aqui, tá? Por mais que na imagem não pareça tanto, ela tem uns 80 centímetros. E daí a gente conseguiu, então, colocar dentro da lavanderia, mas conectado com a cozinha, essa churrasqueira que não precisa de exaustão externa, porque ela não gera a maldita fumaça. Aqui no fundo, então, a gente colocou uma cuba bem grande e uma ducha higiênica. Olha que legal, não é nem um pouco comum, mas a gente vai ter aqui uma duchinha com água quente para a minha cliente conseguir dar banho nos cachorrinhos. Então, esse foi um pedido super específico, né? Foi totalmente personalizado o layout para facilitar o dia a dia deles e todas as necessidades que eles têm. Então, agora, a gente vai para a parte íntima da casa, tá? A gente vai entrar para cá. Esse aqui é o banheiro social, tá? E a gente não mexeu no layout, né? O layout é como já está. A gente só realmente deu uma renovada nesse banheiro. Então, aqui, a gente colocou... O que a gente mexeu também, além dos revestimentos, claro, também foi colocar o box de piso a teto, que também foi um pedido dos clientes. Aí, a inclusão de nichos também, que não tinha. Então, aqui, esse é o dormitório 1, tá? Vou voltar aqui para vocês acharem. Aqui, a gente acabou de olhar o banheiro social. Aí, a gente vai olhar agora esse banheiro, depois do banheiro desse. O banheiro 1, então, é pensado, né? Para um baby, já. Os tons também foram tons claros, né? Que fazem parte da paleta do apartamento como um todo. Mas, como é para um futuro bebê, também a gente não colocou nenhuma cor que seja sugestiva a uma coisa ou outra. Então, a gente fez nesses tons mais neutros, mais elegantes também. A gente consegue ver aqui, ficou a lateral do armário. Aqui, né? Ficou o berço, a poltrona de amamentação e logo a cômoda para fazer a troca do bebê. Esse aqui, que é o quarto 2, já foi pensado um quarto também escritório. Então, um quarto que já tem uma linguagem mais de adolescente, né? Já é maior, não é um bebezinho. Mas, também, que tem toda uma bancada de apoio para eles trabalharem. Então, a gente criou essa caixa aqui, amadeirada, né? Que deixou bem setorizado aonde que é o quarto e aonde que fica o home office. Agora, a gente vai entrar para a suíte. Aqui, então, ficou a suíte com a necessidade que os clientes tinham. Então, que era bastante armário, era muito armazenamento. Tudo era muito, né? Era muito armário, a cama era enorme. E eles também queriam o home office. Então, foi um bom desafio fazer esse dormitório. Mas, ficou bem. Eles ficaram bem satisfeitos com o resultado. Então, aqui a gente tem a lateral do home office. Ficaram a cama. E aqui a gente tem todo o L em armário. Aqui a gente consegue ver melhor o home office. Todas as gavetas aqui para guardar maquiagem. Enfim, ter todo um espaço de armazenamento bem considerável. Aqui ficou mimetizado toda a parede. Ficou toda camuflada com painel em marcenaria. Que vocês vão ver agora como é que ficou. Aqui, então, a gente tem o acesso para o banheiro. Para o banheiro da suíte. E aqui a gente tem acesso para o closet. Então, aqui. Vamos ver o banheiro como ficou. Esse é o banheiro. Aqui, nessa parede onde está o móvel superior. O armário superior. Era a porta de acesso do banheiro da dispensa. Então, o que a gente fez? A gente pegou o box. A gente mantivemos o box. E a bacia sanitária e tudo mais. Do outro banheiro. Do banheiro original. Que era da suíte. E a gente pegou o espaço da dispensa. Do banheiro da dispensa. Para criar o resto do banheiro. Então, a gente unificou. Sem para ter. Também para não ter maiores intervenções. Na parte de hidráulica e tudo mais. A gente tentou já manter o que já tinha. Então, o pedido também desses clientes. Eles queriam muito um banheiro ultra mega marmorizado. Que foi super desafiador fazer. Porque eles queriam um banheiro preto. Mas que fosse um banheiro claro. Então, a maneira que a gente encontrou. Foi manter o box. Como se fosse uma grande caixa preta. A gente colocou também. Toda uma iluminação especial. Dentro do box. Para ficar bem iluminado. Também tem uma. O legal também. É que esse banheiro tem uma janela. Isso também foi bom. Porque a gente conseguiu manter. A janela original. Do banheiro da suíte. Então, ficou toda essa caixa preta aqui. Ficou bem legal. E no restante do banheiro. Vou mostrar essa imagem aqui. A gente manteve tudo com tons claros. Mas, para fazer o ornar com o box todo preto. A gente trouxe também a cor na marcenaria. Bom, senhores. Chegamos no final da apresentação desse projeto. Comenta aqui embaixo. Qual foi a melhor solução. O que tu mais gostou do projeto. Que eu vou adorar saber. Tá certo? E eu te vejo na próxima semana. Até. Tchau. Tchau. Tchau.